Saudações pessoal Tô fazendo mais um vídeo zen aqui Tô indo de Vinóveis aqui de novo Vem cá comprar uns negocinho rápido aqui E não aguentei não, tive que tirar a blusa cara Que tá calor demais Eu tava com a jaquetinha aqui Coloquei ela na mochila porque tá demais O calor aqui tá detonando Pra você ver como é que é né Mas tá bom demais Mas na rodovia, assim que eu pegar a rodovia Eu vou colocar ela de volta Não vou andar sem ela não Porque a gente não pode tá abusando aí não E aqui na cidade ainda vai Você anda mais devagar Mas na rodovia é bem perigoso Por causa que Você não sabe o que vai tá acontecendo Na próxima curva Ou se vai ter areia ou coisa parecida Mas acaba que Essas jaquetas acabam ajudando a gente bem mesmo Então eu até deixo Incentivo aí pro pessoal Mesmo que esse calor Quem for pegar rodovia Assim, eu falo porque De Divinóveis até aqui da De São Sebastião até Divinóveis dá 12 quilômetros Então é perto Mas muitas pessoas não Eu vejo muitas pessoas que não vêm com Com jaqueta, vêm de bermudinha Eu não tô de calça aqui Entende-se E por mais que o calor tá difícil Mas é melhor pra preservar a nossa segurança Pra que não aconteça nada demais E nada de mal com a gente Então é isso aí né pessoal Agradecer mais uma vez o pessoal que tá se inscrevendo aí Muito obrigado a todos Que estão assistindo os vídeos aí Que tão compartilhando E que tão Que tão Fortalecendo o canal Comentando Porque Cada um que comenta É gratificante a gente poder Tá respondendo A sua pergunta né E é muito bom mesmo gente Eu agradeço muito a todos aí Que tá assistindo E Um salve aí pra todo mundo aí E é isso aí né pessoal E eu vou Vou fazer esse vídeo rápido Eu vou parar aqui de novo na exclusiva E É só isso aí mesmo Muito obrigado a todos E tchau Fui